Salve, salve galera que tá sempre ligado aqui no nosso canal da Tec Variedades, espero que esteja tudo bem com você. E no vídeo de hoje a gente traz os 5 celulares bons e baratos até mil reais em 2021. É bom que fique claro que a gente tá falando de smartphones que custam até mil reais. São celulares mais básicos, para quem não precisa de um aparelho com muitas exigências, mas que dá conta do recado tranquilamente no seu dia a dia. Então já vai se inscrevendo aí no canal para ajudar a gente, já deixa aquele like maroto também. E só lembrando que os smartphones dessa lista foram selecionados durante as semanas desse vídeo. Então o ranking leva em consideração os preços praticados mais ou menos nessa data. Começamos a nossa lista galera com o Motorola Moto G8 Play, que vem com um design bem diferente, mas é muito bem construído. Ele tem uma tela IPS LCD de 6,2 polegadas com resolução HD+. A qualidade no geral é bem decente e atende bem aos usuários. Ele ainda traz mais tela e menos bordas, mas seu corpo é feito inteiramente de plástico, o que é comum em aparelhos nessa faixa de preço. Já o hardware presente no Moto G8 Play galera, é o Helio P70M de 2GHz da MediaTel, que é expansível microSD. E tudo isso rodando com Android 9 Pie. E assim como outros smartphones recentes da Motorola, ele tem uma interface pouco modificada, mas apresenta uma boa fluidez. Importante eu ressaltar aqui para vocês que jogos pesados como o Breakneck, Asphalt 9 e Legend só rodam com dignidade se você seguir aquela velha recomendação de manter as configurações gráficas em médio ou no automático. Quando o assunto são câmeras galera, o G8 Play traz um conjunto triplo de câmeras, que são alinhadas verticalmente no canto superior esquerdo do aparelho. A câmera principal é de 13 MP com abertura f2.0, mais uma com 8 MP de abertura f2.2 com lente grande-angular de 117 graus, e a terceira com 2 MP e abertura f2.2 também para fundo desfocado. Esse conjunto de câmeras consegue gravar em Full HD a 30 frames por segundo. Em um contexto geral, é um conjunto de câmeras que não decepciona e faz um ótimo trabalho para a média de preço que o G8 Play custa. Já a câmera frontal do Moto G8 Play conta com 8 MP e não desaponta. Ela consegue gravar em Full HD a 30 frames por segundo. A Surface tem uma boa definição e cores realistas, desde que a iluminação no ambiente seja boa e ajude. A bateria do G8 Play galera, tem 4000 mAh e vai permitir que você deixe o aparelho até dois dias longe da tomada com relativa facilidade. Isso é claro, dependendo do seu uso no dia a dia. Ele ainda oferece desbloqueio por impressão digital ou reconhecimento facial, além de carregador USB tipo C. Continuando a nossa lista galera, temos o Redmi 9A, que tem a proposta de um design bonito e elegante. Ele vem com uma tela de 6,53 polegadas e adota a tecnologia de construção IPS com a resolução HD+. A qualidade de cores, contraste e até o brilho que ele entrega é boa, pelo que custa o aparelho. Já na parte de hardware galera, o Redmi 9A usa o processador LG 25, um modelo octa-core de 2 GHz. Ele vem com 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido via microSD. Ele também já possui o Android 10 instalado de fábrica e usa a interface customizada MIUI da própria Xiaomi, sendo que ela vai ser atualizada para a versão mais atual, que é a MIUI 12. Quando o assunto é câmeras, o Redmi 9A conta com a câmera principal vertical na sua lateral, que tem 13 MP e abertura f2.2, com foco automático por detecção de fase. A empresa destaca a presença do recurso HDR, que realça as cores das imagens e evita o estouro do branco no fundo das fotos. E ainda melhora o contraste, ele é capaz de fazer filmagens em Full HD a 30 frames por segundo. Já a câmera frontal para selfies conta com 5 MP, ela consegue filmar em Full HD a 30 frames por segundo. E ainda tem suporte para reconhecimento facial. No geral, ele faz fotos com uma boa qualidade, dentro do esperado para o modelo de entrada. O Redmi 9A, galera, tem a bateria gigante, ele conta com 5.000 mAh. E com tudo isso, ele é capaz de entregar mais de um dia de carga, mesmo para aqueles usuários que fazem o uso mais intenso do aparelho no dia a dia. Ele ainda oferece desbloqueio por reconhecimento facial, além de Bluetooth 5.0. E prosseguindo com a nossa lista, a Realme tem ganhado um grande destaque no mercado onde a Xiaomi dominava. Oferecendo smartphones com características bem interessantes a um preço bem convidativo. Dentro desse contexto, a gente tem o Realme C3, que tem um design bem bonito e sofisticado. Ele vem com um tela IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução HD+, que é bem decente e atende bem aos usuários. E quando falamos em hardware, aqui temos o LG 70 da MediaTek, um processador de 12 nanômetros que deverá pelo menos comportar-se ao nível do Snapdragon 665, rodando com o sistema operacional Android 10 com o Realme UI 1.0. O Realme C3 vem com as variantes 2, 3 e 4 GB de memória RAM, com opções de 32 e 64 GB de armazenamento interno, que é expansível via microSD. No caso do C3, recomendamos as versões de 3 ou 4 GB de memória RAM, já que com elas o aparelho apresenta um melhor desempenho. Com relação às câmeras, o Realme C3 conta com o conjunto principal traseiro triplo, sendo o sensor principal de 12 MP com mais um sensor de 2 MP para fotos no modo retrato e mais outro sensor de 2 MP para efeito profundidade. Esse conjunto de câmeras consegue gravar em Full HD a 30 frames por segundo. A bateria do Realme C3, galera, conta com 5.000 mAh e carregamento de 10 watts, portanto é uma bateria suficiente para aguentar o dia todo sem precisar da tomada tranquilamente. O Realme C3 ainda oferece desbloqueio por impressão digital ou reconhecimento facial, além de Bluetooth 5.0. Com o design diferenciado e a sua construção toda em plástico e o conjunto principal de câmeras traseiro, lembrando muito o design dos aparelhos da Apple, Temos aqui o Redmi 9C, que apresenta uma tela IPS LCD de 6,53 polegadas que usa resolução HD. Na parte de hardware, galera, temos aqui o processador Helio G35, que é um processador octa-core de 2,3 GHz. O modelo vendido no Brasil tem 3 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, que é expansível via microSD. Tudo isso rodando no sistema operacional Android 10 por baixo da MIUI 12. O Redmi 9C consegue entregar um bom desempenho em fluidez graças ao sistema operacional otimizado da Xiaomi. O conjunto de câmeras do Redmi 9C é triplo, com uma lente principal de 13 MP mais uma macro de 2 e mais um sensor de profundidade de 2 MP. Esse conjunto consegue entregar gravações em Full HD a 30 frames por segundo. Já na câmera frontal, galera, as selfies são feitas com um sensor de 5 MP, como na grande maioria dos celulares dessa lista. Ela também consegue entregar gravações em Full HD a 30 frames por segundo. E passando uma visão geral, o Redmi 9C consegue entregar uma boa qualidade nas suas fotos. O Redmi 9C tem uma bateria de 5.000 mAh, que pode durar até 2 dias sem precisar recarregar dependendo do seu uso, é claro. Ele ainda oferece desbloqueio por impressão digital ou reconhecimento facial, além também de Bluetooth 5.0. E para fechar a nossa lista com chave de ouro, galera, trazemos o Redmi 9, que tem uma pintura que faz um pequeno degradê de cores e dá uma aparência bem legal para o aparelho. Ele tem um painel IPS LCD de 6,53 polegadas e possui tela Full HD, com proteção Gorilla Glass 3. Ele também tem entrada P2 e o som é mono, que dá uma potência bem decente e um som muito bom para sua faixa de preço. O Redmi 9 vem com um processador MediaTek Helio G80, um octa-core de 2,0 GHz. Ele tem opções de 3 ou 4 GB de memória RAM, 32 ou 64 GB de armazenamento interno, que é expansível via microSD. E tudo isso rodando no Android 10 com a MIUI 11, que posteriormente pode ser atualizada para a 12, já que já estão distribuindo. Que entrega muita fluidez e traz um ótimo desempenho para o aparelho. Quando falamos em jogos, galera, o Redmi 9 tem um bom desempenho na maioria dos games testados. E não é nenhum segredo que a linha de entrada da Xiaomi sempre foi uma boa opção para gamers casuais. E o Redmi 9 não é uma exceção. Partindo para o lado das câmeras, o conjunto principal de câmeras traseiro do Redmi 9 conta com 4 câmeras, que são alocadas em um formato vertical porque dessa forma o usuário tem mais versatilidade. O conjunto principal de câmeras possui os seguintes sensores. Uma principal de 13 MP acompanhada de mais uma de 8 MP, com mais uma de 5 MP e mais um auxiliar de 2 MP. A câmera ultra-wide dele surpreende e é uma das melhores entre os celulares baratos. Ela consegue registrar fotos melhores do que muitos intermediários do mercado também. Este conjunto principal traseiro de câmeras consegue gravações em Full HD a 30 frames por segundo e registra boas fotos, principalmente quando tem uma boa iluminação ambiente. Já a câmera frontal do Redmi 9 tem 8 MP e recurso de HDR, que melhora a cor e a qualidade das fotos. Este sensor consegue gravações também em Full HD a 30 frames por segundo. Um dos destaques do Redmi 9 é a sua bateria, que possui 5.020 mAh. Portanto, é a mesma capacidade de aparelhos mais avançados da empresa. Outro ponto positivo é que ele tem suporte ao carregamento rápido de 18 watts. Mas o carregador que vem na caixa é apenas de 10 watts de potência, então caso você queira ficar menos tempo esperando ele carregar, terá que comprar o de 18 watts à parte. Então, galera, para finalizar aqui, o Redmi 9 é o celular barato dos mais completos da categoria e traz recursos bem legais, como o Bluetooth 5.0, o leitor de impressões digitais na parte traseira, o desbloqueio facial e o carregador USB tipo C. Ele também vem com um emissor de infravermelho, que permite você usar o celular como controle remoto. E para acabar com tudo, a capa de proteção, que a Xiaomi disponibiliza para todos os aparelhos dela. Bom, galerinha, o vídeo de hoje chegou ao fim. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para dar aquela força para a gente. Se ficou com alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão, os comentários estão aí ativados para vocês. Além disso, os links para você acompanhar até que variedades nas redes sociais e também dos celulares estão na descrição do vídeo, galera. Aquele abraço e até a próxima.